Música E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso ó Vou tá abrindo esses baúzinhos aí junto com vocês aí Quem sabe aí vem uma carta top aí, nesse baú Mas vamos sem enrolação galera Mas antes, se você não é inscrito do canal Dá aquela moral se inscrevendo, marcando aquele sininho E você que já é inscrito, se desinscreve Inscreve novamente no canal e marca o sininho, beleza galera? O Youtube tá ferrando nós Mas vamos começar aqui abrindo o baúzinho de prata aqui ó 50 de ouro, corredor Goblin né, veio 9 Beleza, vamos abrir o grátis lá em cima galera Olha isso ó, 77 de ouro Um foguete Bárbaros de elite, é top demais, veio 9 Vamos lá de novo lá ó 72 de ouro 2 geminhas Olha isso ó, fornalha Goblin lanceiro galera Isso, agora vamos no de ouro aqui ó Vamos ver se vem coisa boa pra gente aí 161 de ouro Cabana de bárbaros Mega servo Vem um só, tá mortinho esse baúzinho aqui Mas vamos lá ó, 29 cavaleiros Beleza Vamos abrir o baú da coroa agora Rapaziada 459 4 geminhas Esqueleto Olha isso, o fornalha Veio 6 Cavaleiro perseguindo aí 45 E agora O baby dragon Tá maneiro, tá maneiro Vamos no baúzinho E outro baby dragon Agora veio A cabana aí Olha isso ó Caraca, espírito de gelo Rapaz Os baú mais trollador que já teve Agora vamos no Mágico aqui Vamos ver se vai continuar trollando a gente aí Supercell tá sinistra galera Bola de fogo Olha isso ó Servos Veio 8 Horta de serra veio 10 Bárbaros veio 22 Arqueirinha veio 34 Agora veio fornalha Veio 18 E agora veio espelho Veio 3 Rapaziada Vocês viram junto comigo Que foi Só baú Que vem Carta lixo Rapaz Nem precisa arradar esses baú pra gente Então Supercell Olha isso galera Meu deckzinho aí Vou upar meu golem de gelo Aqui junto com vocês aí Show de bola Vamos lá Meu deck agora Meu deck tá tudo com Com esses golems Aí O golem de gelo E o golem De pedra né Mas vamos ao que interessa Vamos fazer uma batalhazinha aqui Pra gente encerrar o vídeo Com chave de ouro Vamos lá galera Olha isso galera Pegamos Xing Ling Hehehe Moleque Vamos com tudo Não veio a mão que eu queria né Eu gosto de vir com a lápidezinha Quando vem com esse deck Esses camaradas assim Entendeu Porque Vamos lá Vamos jogar Ele jogou o mago de gelo ali Bem provável que ele vai vir com Os bárbaros se tiver na mão Pelo outro lado Não veio porque não tá na mão dele Beleza Vamos jogar as arqueirinhas do lado de cá E Vamos esperar o golem chegar lá Porque aquele Jogou a bola de fogo ali ó Vamos ver Vamos jogar o golem de gelo aí Show de bola Olha isso O mago Os dois magos tão triturando tudo Ah no ferra porra Aí é sacanagem né Hehehe Mas tá maneiro Chegamos na torre ali Mago nível 8 Bateu forte hein galera Esperar que enche aqui Pega no mago Pega no mago Pegou no mago Show Vamos deixar esse Mega servo bater ali Não tem problema não Vai dar um danozinho ali Mas nós vamos deixar Agora a gente O que a gente sabe Com a nossa lapidinha ali Vamos botar nosso Golem aqui atrás Ele vai vir com a bola de fogo né galera Mesmo esquema que ele fez naquela hora E a gente vai tentar surpreender Beleza Vamos tentar surpreender ele ali Com Vamos lá Vamos esperar Jogou a bola de fogo Vamos jogar o O bárbaro de elite Beleza Vamos ver se vai com tudo né galera Agora vai pegar esse mago aí Por trás aí Vamos preparar um zapzinho Ele jogou a valquíria Vamos dar um zap Vamos dar um zap Demos um zap Show de bola Pegou o mago Pega o mago Porra mano O bárbarozinho Foi com tudo Show de bola Vamos jogar aqui o O golem de gelo aqui Tá maneiro ali ó Ih moleque Cadê Cadê as arqueirinhas Jogar logo as arqueirinhas ali Pra destruir aquele mago de gelo ali Aquele mago de gelo Vai atrapalhar a gente Ih beleza Mago de gelo ali Junto com Caraca rapaz Ele jogou a bola de fogo Errado Beleza Mas vamos que vamos Isso agora É agora É hora de montar o combo galera Ele tá vindo com a valquíriazinha dele ali Ele não tem a bola de fogo A valquíria vai morrer ó Quer ver Vamos esperar matar a valquíria ali Vou jogar o golem de gelo ali Rapidinho Vou jogar Os meus bárbaros de elite aqui ó Ih rapaz Agora a gente vai vir com tudo Jogou flecha desesperado Vamos jogar um zapzinho ali ó Dei um zap geral Jogou Caraca Jogou a bola de fogo Que safado rapaz Porra Mas vamos que vamos Chegamos com tudo lá Galera Tá bonito ali ó Será que a gente leva lá Isso aí Mais um golemzinho ali ó Vamos jogar ali Vamos jogar o Mega servo Isso moleque Vamos jogar o De gelinho ali ó Pra ver se a gente consegue Segurar ali ó Beleza Dá um zap Chegamos na torre bonito Galera Olha isso Ha 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 Moleque jogou a bomba Acabou o tempo Não Acabou o tempo Beleza Vamos jogar aqui Vamos jogar nossas arqueirinhas Lá em cima lá galera E agora só questão de tempo Só questão de tempo Pra gente jogar um zapzinho lá Cavarada insana galera Olha isso Olha o zap Toma Ha 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 Ah moleque Show de bola Batalha épica galera Desculpa Que porra Minha voz tá Porra Tá fugindo Entendeu Tô gripadaça aqui Mas tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Brota o like Valeu Fui Galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com amigos de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui